Hipocloridria é a baixa produção de ácido no estômago e a cloridria é quando o estômago não produz nenhum ácido. Essas duas situações apresentam sérios riscos para a sua saúde devido aos prejuízos que provocam na sua digestão. Fique comigo e veja esse vídeo até o final que eu vou explicar isso para você direitinho. Primeiro deixa eu te apresentar, eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e ao refluxo de forma 100% natural. Bom, então vamos lá, por que a hipocloridria ou a cloridria são perigosas? Primeiro você precisa saber qual é o papel do ácido gástrico na digestão dos alimentos que você come. O nosso corpo trabalha como uma fábrica, cada órgão tem uma função na digestão do alimento que você come. É como se fosse uma linha de produção, a boca funciona como um triturador que reduz o alimento em pedaços menores, para que a gente possa engolir. Depois a comida vai para o estômago, que funciona como se fosse um liquidificador ou um processador de alimentos. Ele transforma aqueles pedaços de alimento em uma sopa ácida, graças à ação do suco gástrico. Essa sopa ácida sai do seu estômago e vai para o intestino, a primeira parte, que se chama duodeno. Que ao perceber a presença de um pH mais ácido, aquele conteúdo que saiu do seu estômago, ele é ácido. O duodeno libera um hormônio chamado secretina. Essa secretina é responsável por estimular o pâncreas a produzir bicarbonato de sódio e enzimas digestivas e também estimula o fígado a produzir bile, que é armazenado na vesícula biliar. Todos esses sucos digestivos são necessários para que você consiga quebrar os nutrientes em partes menores, que possam ser absorvidos no seu intestino. Depois dessa etapa em que o alimento é uma sopa e que ela não é mais ácida devido à ação do bicarbonato de sódio, essa sopa é rica em nutrientes. Então as proteínas já foram quebradas em aminoácidos, as gorduras foram quebradas em ácidos graxos e os carboidratos foram quebrados em glicose, frutose ou galactose. Mas o que acontece quando o seu estômago não produz ácido suficiente? Bom, aí imagine um liquidificador ou um processador sem lâminas ou então com as lâminas quebradas. É mais ou menos assim que funciona o estômago com a cloridria ou com a hipocloridria. Isso significa que a sua digestão e absorção de nutrientes não vai funcionar de maneira eficiente. Isso pode provocar alguns problemas, como deficiência de nutrientes, os principais são vitaminas B12 e alguns minerais, isso pode provocar também transtornos digestivos e desenvolvimento de sensibilidades e alergias alimentares. Quando falta o ácido clorídrico, o seu estômago não tem força para fazer aquela sopa ácida perfeita. O problema é que se o quimio não for ácido suficiente, quando ele chegar ao duodeno, ele não vai estimular a produção de secretina e consequentemente não vão ser liberados os sucos digestivos e a bile necessárias para continuar o processo digestivo. Você está entendendo como tudo é uma consequência? Onde o ácido gástrico é produzido? Bom, o seu ácido gástrico é o ácido clorídrico presente no suco gástrico. Ele é produzido nas células parietais, que ficam na mucosa do estômago. Então, a gente sabe que a mucosa do estômago é uma camada protetora que tem duas funções. Proteger as paredes do estômago da ação do ácido clorídrico e também de produzir o ácido clorídrico. E você talvez esteja pensando, por que a produção de ácido no estômago diminui? Existem alguns fatores que podem provocar essa baixa produção de ácido no estômago. Os principais fatores são, primeiro, a idade. O nosso organismo, com o passar dos anos, tende a diminuir a produção de hormônios, a enfraquecer os sentidos da visão, da audição e também a reduzir a produção de ácido no estômago e de enzimas digestivas. Se o problema fosse excesso de ácido, as pessoas mais jovens deveriam sofrer mais refluxo do que os mais velhos. E não é isso que ocorre, né? A gente sabe que é raro um jovem de 16 anos com refluxo e, no entanto, é bastante comum que pessoas com mais de 40 anos sofram com a doença do refluxo gastroesofágico. Outra causa é a bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria vive naturalmente em nosso estômago e não apresenta maiores problemas quando a produção de ácido no estômago é normal. Isso acontece porque, apesar dela sobreviver, a bactéria não consegue criar grandes colônias quando o ácido gástrico está presente. Mas, quando ocorre a baixa produção de ácido, a bactéria consegue se reproduzir com facilidade e coloniza o seu estômago. Então, o H. pylori se aloja na mucosa do estômago e provoca gastritis. Isso pode evoluir para úlceras e, inclusive, chegar a um câncer gástrico. E, além disso, inicia-se um círculo vicioso porque essa bactéria também tem a capacidade de diminuir a produção de ácido no estômago. Como ela ataca a mucosa do estômago, ela ataca as células que produzem o ácido e ela reduz mais ainda a sua produção de ácido. Outra causa da baixa produção de ácido pode ser o uso de alguns medicamentos. Então, os medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago também são fatores de risco para desenvolvimento de gastrite atrófica. Antigamente, isso vinha descrito na bula do medicamento dentre os rols de efeitos colaterais. Hoje em dia, para amenizar, eles alteraram a descrição de gastrite atrófica por desenvolvimento de cistos glandulares gástricos em alguns medicamentos. Em outros, simplesmente você não encontra mais esse risco citado na bula. Mas ele existe. Existem estudos científicos que indicam que o uso prolongado por mais de 15 semanas pode, sim, iniciar um processo de desenvolvimento de gastrite atrófica e alteração das células parietais do estômago devido ao uso prolongado dos medicamentos. O álcool também é outro fator de risco. O abuso do álcool pode produzir gastrites agudas, crônicas, erosivas e também câncer gástrico. As gastrites erosivas podem dar lugar a hemorragias digestivas altas, principalmente se o paciente tomar junto com o álcool medicamentos anti-inflamatórios, como o ácido acetil salicílico ou outros. A agressão continuada do álcool pode produzir ainda uma gastrite crônica, que pode evoluir e se tornar atrófica, com a hipocloridria. Isso, posteriormente, pode evoluir para uma metaplasia, uma má formação das células do estômago que pode favorecer o surgimento do câncer gástrico. Alimentação. A alimentação também tem uma grande influência no nosso aparelho digestivo, sobre o funcionamento desse aparelho digestivo. O excesso de alimentos industrializados, carregados com aditivos químicos, como corantes, conservantes e aromatizantes, podem sobrecarregar o nosso sistema digestivo. Além disso, a maioria dos alimentos industrializados possui um pH extremamente ácido, o que prejudica o equilíbrio do nosso pH corporal. Além disso, já foi demonstrado que o uso de dietas pobre em gorduras e com excesso de carboidratos favorece o surgimento de transtornos digestivos. Qual é a relação entre a baixa produção de ácido no estômago e o surgimento do refluxo gastroesofágico? Bom, o nosso estômago possui duas válvulas. Ele possui o esfíncte esofagiano inferior, que ela fica logo acima do estômago, e o piloro, que ele fica na saída do estômago. Elas são como dois portões que regulam a passagem do alimento. Quando nós ingerimos o alimento, ele passa pelo esfíncte esofagiano inferior e entra no estômago, que então começa a produzir o suco gastro, para começar a digestão. Conforme o pH do estômago vai ficando mais ácido, o esfíncte esofagiano inferior se fecha para impedir que o conteúdo do estômago reflua para o seu esôfago. E quando a digestão do estômago já está pronta, já está bem ácida e já formou o quimo, então o portão de baixo, o piloro, se abre para permitir que o alimento, já previamente digerido no estômago, ele siga para a próxima fase. Quando a produção de ácido é insuficiente, o que acontece? O alimento chega no estômago, porém, como a quantidade de ácido não é suficiente, o pH do seu estômago não fica ácido bastante para digerir o alimento, e o piloro não se abre. Então, o que acontece? O alimento fica mais tempo parado no estômago, ele fermenta, gerando gases que aumentam a pressão dentro do seu estômago, forçam a abertura do esfíncte esofagiano inferior, facilitando a ocorrência do refluxo. Nessa situação, nós temos que perceber o seguinte, apesar da acidez no estômago ser fraca, fraca para o estômago, para a digestão do alimento, mesmo assim, aquela quantidade de ácido ainda é forte para o seu esôfago, porque o esôfago é delicado, ele não foi feito para suportar acidez nenhuma. Então, quando o conteúdo do estômago sobe, mesmo com uma acidez mais baixa, isso é forte para o seu esôfago, e você sente aquela azia e os desconfortos que acompanham o refluxo. A barreira contra fungos, bactérias e vírus, ela está quebrada. Uma das funções do ácido clorídrico produzido no estômago, além da digestão, é funcionar como uma barreira contra fungos, vírus e bactérias. O ácido clorídrico é um ácido fortíssimo. Se você deixasse cair uma gotinha de ácido, ele ia fazer um buraco aí no seu sofá ou até mesmo no seu sapato. Como muitos micro-organismos patogênicos que provocam doença, principalmente bactérias, não sobrevivem quando os níveis de pH estão ácidos, ou seja, quando a sua produção de ácido no estômago está normal. Em 1904, o médico John T. Hewatson criou o termo barreira bactericida gástrica. Desde então, a acidez gástrica tem sido considerada uma importante barreira contra a infecção de micro-organismos ingeridos. Porém, quando ocorre a hipocloridria ou a acloridria, você perde essa barreira protetora e a pessoa se torna mais suscetível a infecções gastrointestinais. Esse fato é comprovado por trabalhos científicos que demonstraram maior suscetibilidade em pessoas com hipocloridria a infecções por salmonella, por bacilos causadores de desenteria, por estrongiloides, cólera e shigela, brucela e giardia. Os estudos ainda indicam que o problema é o mesmo quando os indivíduos tomam medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago por períodos prolongados, ou seja, não importa se a hipocloridria é natural do corpo ou se é provocada por medicamentos, o prejuízo para o seu corpo é o mesmo. Os principais sintomas relacionados diretamente com a baixa produção de ácido no estômago são os seguintes, Mas como você consegue saber se você tem excesso ou falta de ácido? Bom, o excesso de ácido no estômago também pode causar problemas. Ele é conhecido normalmente como síndrome de Zollinger-Ellison ou hipergastrinemia. Ele é um fenômeno muito raro, provocado normalmente por um tumor no pâncreas ou no duodeno. E ele tem uma incidência anual estimada em cerca de uma pessoa a cada 2 milhões de habitantes. Quer dizer, a cada 2 milhões de habitantes, uma pessoa por ano aparece com essa doença. Caso você não sofra da síndrome de Zollinger-Ellison, a probabilidade de você possuir uma produção excessiva de ácido é muito pequena. Mas existem alguns sintomas que podem te indicar. Então, primeiro, se você sofre de azia, você tem que perceber o seguinte, o incômodo ocorre quando você está de estômago vazio, por exemplo, logo de manhã em jejum ou antes das refeições, e depois que você come, o sintoma é aliviado? Se você responder sim para essa pergunta, você já tem um ponto, né? Outra coisa, você come e o seu estômago se esvazia rapidamente? Ou seja, você come e volta a sentir fome em pouco tempo? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, ou seja, você sofre com o estômago vazio e quando você come os sintomas melhoram, você sente um alívio quando você come e o seu estômago esvazia muito rapidamente e você tem fome logo em seguida. Se você respondeu sim para essas duas perguntas, há uma possibilidade que você sofra com excesso de ácido. Agora, se o seu caso é exatamente o contrário, ou seja, você tem azia após comer as refeições e o seu estômago não se esvazia rapidamente, é bem provável que você sofra de hipocloridria. Existe ainda um teste que você pode fazer em casa. Então, nesse vídeo aqui ao lado, eu ensino como você pode fazer um teste em sua casa usando bicarbonato de sódio e água para testar o nível de produção de ácido no seu estômago. Mas então, se você já sabe os problemas da baixa produção de ácido, de repente você identificou aí que o seu caso é de baixa produção de ácido. Qual que é a solução então? Bom, o tratamento padrão ele procura apenas aliviar os sintomas e agarva a causa do problema. Porque se você já sofre com baixa produção de ácido no estômago, a solução correta não deveria ser tomar um medicamento que inibe ainda mais a produção do ácido gástrico, não é mesmo? Por isso, eu não recomendo tratamento padrão para os casos de hipocloridria ou acloridria. A melhor solução é você procurar uma forma de eliminar as causas da gastrite do refluxo de forma 100% natural, sem efeitos colaterais prejudiciais à sua saúde. Uma solução que ajude você a regularizar a produção de ácido no estômago e melhora a digestão e absorção de nutrientes. Mas isso é possível? Sim, hoje isso é possível. Existem diversas estratégias naturais com eficácia cientificamente comprovada que podem ajudar você a eliminar as causas da gastrite do refluxo provocadas pela hipocloridria. Eu tenho um curso chamado curso Método da Deusa Z1.0 em que eu ensino um método passo a passo que você pode aplicar combinando essas estratégias para acabar com essas causas da gastrite do refluxo e se livrar da hipocloridria definitivamente. Se você quiser saber mais sobre esse curso você pode acessar o site vou estar escrevendo aqui abaixo então é métodosemacento.adeusazia.com.br você pode estar acessando para saber mais informações e ver se ainda temos vagas disponíveis. Você também pode estar continuando assistindo os meus vídeos pegando mais dicas no meu canal do YouTube na minha página do Facebook que eu sempre estou trazendo novidade para vocês. Eu fico por aqui e Adeusazia! E aí A CIDADE NO BRASIL